Olá, hoje eu quero falar sobre um dos pecados na comunicação verbal, que é a gula, é a fome incontrolável de engolir o S. Bem, se o S existe no nosso alfabeto, ele tem a sua função, não podemos deixá-lo de fora da comunicação, e ele representa o plural das coisas. Mesmo que seja numa conversa informal entre amigos, mesmo que seja uma questão de regionalidade, porque cada estado do nosso país tem uma característica peculiar na comunicação. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, onde eu vivo, que é o litoral, as pessoas na praia têm realmente esse hábito de falar muito rapidamente. Ok, mas nem assim a gente pode admitir que o S seja banido da comunicação. Imagine então numa situação um pouco mais formal, ou num atendimento ao cliente, onde você chega no seu consultório médico e a secretária diz o seguinte, olha, na próxima consulta a senhora traz os seus exames porque o médico vai querer olhar. Ou então numa loja, ah, o senhor espere um instante que o moço foi lá em cima já buscar mais duas caixas. Ou ainda numa construtora e volta o profissional para você dizendo o seguinte, ah, sim, os dois apartamentos são bons, mas o senhor vai ter que escolher aquele que melhor atende a sua necessidade. Tá vendo como isso fere os nossos ouvidos? Consequentemente, fere a comunicação. Se o S existe, ele tem que ser pronunciado, mesmo que você fale rápido. Mas não cometa esse pecado da gula. Fica a dica então e acompanhe o Comunicação e Elegância aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, André Escúcio. E lembre de acionar a opção ali na sinetinha para você ser notificado toda vez que os vídeos forem publicados. Publicados com S. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. E aí